Olá, eu sou o doutor Onassis, médico oftalmologista. Neste vídeo, eu vou falar sobre a carne no olho, o pterígio. Vou falar alguns aspectos clínicos fundamentais, rapidamente, sobre essa doença que acontece muito em nosso país, o Brasil, que é um país tropical. Talvez o grande problema da carne no olho seja relacionada à questão do grau que vai ser modificado de acordo com o crescimento da carne. O grau dos óculos muda, principalmente o grau do astigmatismo, que influencia tanto para longe quanto para perto. A carne no olho acontece mais em pessoas mais pobres e não se sabe exatamente o motivo. Talvez exista alguma relação com algum fator nutricional. E também acontece em pessoas que moram nas áreas mais rurais. Daí, isso leva ao entendimento de que existe um grande fator de risco para a existência da carne no olho, que é o excesso da exposição à radiação ultravioleta, cuja maior fonte é a exposição ao sol. A gente sabe que se expor ao sol faz bem, a gente forma a vitamina D através dessa exposição. Mas qualquer excesso faz mal, inclusive o excesso de exposição ao sol pode fazer manifestar, se você tem a carga genética que permite o crescimento da carne no olho, você pode manifestar essa carga genética e desenvolver o pterígio, que é essa carne. E por que você deve se consultar com um médico oftalmologista? O motivo principal, além dessa questão do grau que pode variar, é que a carne tem que ser diferenciada entre a carne típica e a carne atípica. Alguns tumores de superfície ocular podem simular o pterígio, a carne no olho, e passarem ali sem grande atenção por parte do paciente. Então, é fundamental que você consulte o seu médico oftalmologista para diferenciar entre os casos típicos dos casos atípicos. Hoje, eu vou ficando por aqui com essas informações básicas. E se você tem pterígio, comente aqui, coloque aqui como é a sua experiência, o que aconteceu com você. Você fez cirurgia? Você trata? Você usa colírio? Você tem acompanhamento médico? Compartilhe também esse vídeo com aquelas pessoas que têm a carne no olho e que precisam de informação científica, mas nessa linguagem mais popular. Aproveite e assine o canal e nos ajude a crescer e expandir essa grande família clínica do olho. E eu finalizo convidando que você assista mais um desses conteúdos que estão na tela. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima!